A noite deixou o trânsito bem lento na BR, viu? Isso foi na cidade de Mamanguape. Um dos motoristas ficou bem ferido e foi encaminhado para o hospital. Veja. E um homem ficou gravemente ferido durante um engavetamento na BR-101 em Mamanguape na noite desta terça-feira. A colisão aconteceu entre três carros de passeio e um caminhão. O veículo que vinha atrás do caminhão bateu na traseira e os carros que vinham logo atrás não conseguiram frear a tempo de evitar a batida. O motorista do primeiro veículo ficou bastante ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital de Emergência e Trauma da Capital. A PRF foi acionada e realizou os procedimentos no local. E de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Trauma, o estado de saúde da vítima é considerado regular. Agora a gente tem informações sobre a operação.